Esse com certeza é o lustre mais caro e mais bonito que eu já instalei Quem vê ele assim não sabe o problema que eu tive durante a instalação Então assiste essa aula pra você não ter esse problema também Aproveita e se inscreve no canal pra você receber os vídeos em primeira mão Roda a vinheta A instalação no cliente começou com a retirada do lustre antigo E de cara a gente já encontra um problema Não havia caixa de passagem no teto E o pior é que os instaladores antigos chumbaram cabos singelos Gente, tem cabo apropriado pra isso né Começou então um bate-bate no teto pra poder encontrar onde estava a caixa de passagem E a gente encontrou ela aqui Próxima a nossa marcação de lápis no teto Que é onde a gente marcou que será o eixo da luminária A partir daqui é legal ter uma lona pra evitar sujeira na casa do cliente E riscar o piso, beleza? Vamos dar uma olhada nas primeiras peças? Essa aqui é a primeira peça da nossa luminária Essa é a base metálica E nela nós temos 11 soquetes ou receptáculos Base G9 Pra aquelas lâmpadas bipino As aletas laterais e esses pequenos furos que eu estou te mostrando Serão pra colocar os cristais da luminária E essa tampa é pra dar acabamento na peça Quando ela é montada como pendente O furo central é pra passagem do cabo elétrico E os laterais pros cabos de sustentação Nós vamos iniciar a instalação Mostrando como fixar na laje ou no teto A fixação ao teto foi realizada com martelete de impacto Usando uma broca de vidia de 10mm Decidimos também usar um parabolt de aço com rosca de 1 quarto Pois o nosso lustre é bastante pesado E o parabolt é uma solução segura que eu conheço Pra poder aguentar todo esse peso O passo seguinte da fixação ao teto Foi colocar esse suporte e apertar com uma chave de boca No caso a gente usou uma chave número 10 Depois que o suporte está fixo na laje O passo seguinte é subir a base da luminária Pra fazer a ligação elétrica Conectando os cabos dos soquetes ao neutro E também ao retorno do circuito Depois da ligação elétrica e da fixação Nós vamos colocar uma lâmpada Pra poder fazer o teste de funcionamento Pra depois nós subirmos os cristais da luminária Nesse caso eu coloquei a nossa lâmpada G9 E fui até o interruptor Onde eu constatei que a iluminação estava funcionando perfeitamente Bom, agora basta subir os cristais E terminar a instalação, não é mesmo? Não nesse caso Lembra que eu te falei que a gente teve um baita problema? É aqui que eu preciso fazer uma pausa dramática Música por favor No dia seguinte Os clientes me ligaram E disseram que decidiram não usar mais a luminária encostada no teto E pediram pra eu instalar como pendente Ou seja, todo o trabalho que foi feito até aqui Precisou ser desfeito Resultado pra mim Eu tive que enfrentar a treta em dobro Sozinho E qual o resultado pra você? O resultado é que você vai aprender mais um método de instalação No mesmo vídeo Bom pra caramba, né? Por isso, se você não se inscreveu no canal Dá uma moral pra mim Aperta aqui embaixo no botão de se inscrever Ativa os sinos É muito importante você ativar o sino E aperta aqui embaixo no gostei, beleza? E se quiser deixar seu comentário aí embaixo pra dar risada Pode deixar seu comentário Então, bora lá Deixa eu te mostrar Porque a gente não tem tempo a perder, beleza? Assim ficou a instalação com o pendente Uma cúpula fixa ao teto Com quatro parabolts de um quarto E dessa cúpula Descem quatro cabos de aço Com regulagem Que são fixos na luminária com porca Os cristais Vieram nessas caixas Separados por modelos E protegidos nesses papéis e envelopes Pra não quebrar durante o transporte Em linhas gerais Nós temos dois tipos de cristais Esse quadrado menor E também esse retangular maior Juntos Eles formam os pingentes do lustre de cristal Pra fazer as composições Nós precisamos desse metal Que faz a junção das peças Através dos pequenos furos Que tem em cada cristal Nesse manual aqui É possível ver Como é formada cada composição Qual a quantidade de cada uma delas E qual a posição dela dentro do lustre No lado interno do lustre Nós colocaremos composições do tipo C e D E do lado externo Nós colocaremos composições do tipo A e B Na dúvida Na lateral do manual Tem como se forma cada uma das composições Após alguns minutos Nós temos esses pingentes montados Que serão pendurados Nos orifícios centrais E também nas aletas laterais Como você pode ver nesse vídeo Após pendurar cada um dos pingentes Nós temos essa composição Encontrando um lustre de cristal Que realmente enche os olhos E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.